Bom, mais uma vez eu queria dar bom dia a todos, agradecer ao Moisés pelo convite. Para mim é um prazer muito grande, esse já é o 11º VicMeeting e participei do primeiro e de vários outros e para mim é muito bacana ver como o esforço do Moisés pessoalmente para fazer essas reuniões, o sucesso que ele tem tido em conseguir presença de pessoas tão importantes, representantes sempre de Conep, Anvisa, etc. Sempre foi um ponto forte desse evento aqui. O meu tema aqui é passado e presente da pesquisa clínica. Embora o Moisés tenha me dado um tema de América Latina, eu vou me focalizar no Brasil. Quando eu estava no hospital, eu tinha um professor que dizia que você sabe que está ficando velho quando te convidam para falar de história. Então chegou a minha vez aqui de falar de história da pesquisa clínica e eu queria... Bom, agora você pode passar o outro. Mostrar para vocês que, assim, parece que quando a gente vê a pesquisa clínica no Brasil hoje, parece que a coisa começou muito recentemente e começou praticamente do nada. E a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma tradição de pesquisa muito importante, muito importante e muito antiga. Então, já no começo do século XX, nós tivemos vários pesquisadores de renome internacional, como o Carlos Chagas, que no começo do século XX descobriu, descobriu não, mas assim, apresentou todo o quadro clínico da doença de Chagas, descreveu a transmissão da doença de Chagas, descreveu o parasita da doença de Chagas e o vetor da doença de Chagas. E tudo isso com muito pouco recurso. O Carlos Chagas foi indicado para o prêmio Nobel duas vezes, em 1911 e 1921. E só não ganhou por questões políticas, porque os seus pares no Brasil trabalharam contra a indicação dele para o prêmio Nobel. Então, até hoje, a gente fala que o Brasil não tem um prêmio Nobel e poderia ter tido. Nós tivemos Pirajá da Silva, descreveu o parasita da escritossomose, Mansone. Nós tivemos Adolfo Lutz, que é um médico brasileiro, filho de suíços, que descreveu a transmissão da febre amarela aqui no Brasil. Nós tivemos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Maurício Rocha e Silva, que trabalhava com o veneno de jarará, que descreveu a bradicinina, descreveu como os efeitos cardiovasculares dos produtos que estavam presentes no veneno da jararaca. E, posteriormente, Sérgio Ferreira, um farmacologista brilhante de Ribeirão Preto, que descreveu a enzima conversora de angiotensina e o inibidor da enzima conversora de angiotensina. E depois passou o resto da vida dele se lamentando porque o laboratório Scrib patenteou a molécula que ele estava trabalhando, que era o Captopril, e isso virou um sucesso mundial e ele não conseguiu ter o benefício do fruto da pesquisa dele. Então, isso para contar que o Brasil tem uma tradição em pesquisa. Fez muita coisa, mas alguma coisa no meio do caminho deu errado. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês depois. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é que a pesquisa, principalmente a pesquisa de medicamentos, ela é relativamente recente. Por quê? Porque até o começo do século XX, quando eu estava falando para vocês daquelas pesquisas, os medicamentos que hoje a gente sabe que são medicamentos patenteados, é o que a gente quer, patentes, propriedade intelectual para poder ter um retorno melhor sobre o investimento, antigamente era o contrário. Os medicamentos patenteados eram aqueles que a gente não conhecia o que tinha lá dentro e não queria estudar. E os medicamentos que vinham da academia, que vinham das universidades e das empresas, eram aqueles que tinham pouca chance de serem estudados. A gente tem uma fotografia de uma maquininha. Aquela maquininha foi a primeira maquininha que fez comprimidos. Os comprimidos eram chamados de tabloides. Isso gerou uma patente farmacêutica, que deixou muito rico um senhor chamado Henry Wellcome, que depois foi o fundador do laboratório Wellcome, que hoje já mudou de nome. A pesquisa da clínica em si com medicamentos começou de uma maneira, vamos dizer assim, mais racional, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a tuberculose ainda era um problema muito sério de saúde pública. E, naquele tempo, uma série enorme de medicamentos ou de produtos eram usados para a tuberculose, sem que a gente soubesse o efeito real deles. E, logo depois da Segunda Guerra, o Conselho Britânico de Pesquisa começou um trabalho duplo-cego, randomizado, para analisar se a estreptomicina poderia causar algum efeito em pacientes com tuberculose. Então, você imagina que, naquele tempo, em 1948, eles publicaram um trabalho duplo-cego, usando estreptomicina ou placebo, para tratar a tuberculose. Os pacientes recebiam quatro injeções intramusculares por dia, durante meses, para ver se eles conseguiam melhorar a tuberculose. E os resultados do trabalho foram espetaculares. Houve uma melhora considerável em 8% dos pacientes que usaram controle e 51% dos que usaram o medicamento. E as mortes foram reduzidas de 27% para 7%. Então, isso estimulou tremendamente toda a academia e as empresas a mostrarem que a gente poderia ter resultados muito impactantes fazendo estudos com uma metodologia científica e estatística bastante bem cuidada. Pode passar o seguinte. Infelizmente, a história do desenvolvimento de medicamentos é marcada também por desastres. Desastres científicos e desastres éticos. Desastres científicos, por exemplo, em 1938, uma preparação de sulfanilamida matou uma quantidade muito grande de crianças nos Estados Unidos. E isso foi o veículo que foi utilizado, que era o dietileno-glicol, provocava insuficiência renal, matou várias crianças. E isso provocou, na FDA, a chegada de uma regulamentação muito mais estrita para os medicamentos que iam ser comercializados. Depois, na década de 60, todo mundo lembra do que aconteceu com a talidomida, também um outro desastre muito importante, que também provocou a criação de novos regulamentos que pudessem dar mais segurança para medicamentos que chegassem ao mercado. E, do ponto de vista ético, nós tivemos todos os experimentos que foram feitos durante o período nazista na Alemanha, que foi uma coisa terrível. E, nos Estados Unidos, o experimento da sífilis de Tuskegee, que foi uma situação eticamente extremamente complicada, difícil. Mas isso, o que levou, o que aconteceu com isso? Pode passar o seguinte, por favor. Levou, em primeiro lugar, a um desenvolvimento muito grande da regulamentação ética da pesquisa. Em primeiro lugar, com o Código de Lundemberg, depois com a declaração de Helsinki, o relatório Belmont, que foi feito em resposta ao experimento de Tuskegee, e depois a regulamentação emitida pela Organização Mundial da Saúde, o CIOMS, e, na década de 90, a criação da Conferência Internacional de Harmonização, que hoje é o que nós seguimos, basicamente, no mundo todo, e que realmente universalizou um padrão de seguimento ético dos estudos clínicos. No Brasil, no mesmo ano em que saiu a nossa regulação do ICH, a Conep foi criada, junto com a Resolução 196. Eu tenho a impressão que o Dr. João Fernando vai depois falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar? Do ponto de vista de regulação da pesquisa, também, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, primeiro do FDA, depois da criação da Agência Europeia, a criação do ICH, que unificou os padrões mundiais para isso, e hoje a gente tem até as revistas, as publicações científicas, envolvidas na regulação das publicações que a gente tem dos ensaios que são feitos. Mas como é a pesquisa clínica hoje? Eu queria mostrar três aspectos positivos e negativos. Primeiro, hoje é uma atividade altamente padronizada e regulada. Isso é bom. Isso é bom porque dá segurança para quem trabalha na pesquisa clínica, dá segurança para os pacientes. É uma atividade negocial importante. Ela vai chegar a 65 bilhões de dólares no ano de 2025. Hoje, se imagina que ela está na faixa de 50 bilhões de dólares. Ou seja, é uma atividade que tem uma importância econômica grande e isso faz com que gere empregos, gere atividade, e muitas das pessoas que estão aqui hoje têm seus empregos baseados na atividade da pesquisa clínica, e isso tem sido bastante importante. Outra característica é que ela se tornou uma atividade globalizada. Ou seja, não é mais uma coisa que só acontece nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. Ela é uma atividade que acontece em todo lugar do mundo, porque os padrões são realmente universais hoje. Ao mesmo tempo, tudo isso gerou uma complexidade muito grande. Fazer pesquisa hoje é muito diferente do que era há 30 anos atrás, ou há 40 anos atrás. Existe muito mais regulação, existe muito mais complexidade, existe muito mais dificuldade para que a gente tenha que recrutar os pacientes e analisar o que acontece com eles nos protocolos de pesquisa. A gente ainda tem uma dificuldade grande de que a pesquisa é uma atividade pouco conhecida. Todo mundo que trabalha em pesquisa chega em casa e conta para a família assim, olha, eu trabalho na pesquisa clínica. É mesmo? O que você faz? Ninguém entende bem. Além disso, existe uma série de concepções erradas na população geral sobre a pesquisa clínica. A questão das cobaias, a questão de interesses econômicos exagerados, a questão de... A gente tem uma enormidade de filmes sobre cientistas loucos que fazem experimentos em crianças e tal. Isso vai gerando desconfiança. E um dos nossos trabalhos muito importantes é tentar desmistificar essa atividade que é bastante importante, comum e benéfica para a população. E hoje a gente tem também problemas de produtividade. A pesquisa clínica é cada vez mais cara, cada vez mais longa, cada vez mais difícil de fazer. Isso gera custo e, muitas vezes, o resultado que vem disso não chega a cobrir os investimentos que são feitos. E hoje é uma preocupação muito grande em aumentar a produtividade, em aumentar o output dessa pesquisa. E na América Latina? Com a globalização, a América Latina começou a fazer parte dos estais clínicos globais nos anos 90. E, no começo dos anos 2000, ela foi considerada, na literatura em geral, uma das áreas mais promissoras para a pesquisa clínica, porque era uma área emergente. Muitos pacientes, como já foi citado aqui, muitos médicos que já tinham interesse, tinham motivação, relação médico-paciente muito forte, estudos que começaram a ser feitos com bons resultados, mostrando qualidade, custo mais baixo, etc. Então, a América Latina, de uma maneira geral, mas principalmente Brasil, Argentina, México, foram consideradas áreas muito, muito interessantes para a pesquisa clínica. Infelizmente, mais ou menos uns 10 anos depois, toda a estrutura burocrática que foi criada, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, os problemas ideológicos e a falta de recursos, o que eu chamo de falta de recursos? Falta de pessoal treinado, falta de centros de pesquisa equipados, falta de estrutura logística, como laboratórios, empresas de suporte, etc., acabou frustrando um pouco as expectativas que a comunidade internacional tinha para fazer pesquisa clínica no Brasil. E, logo, países da Ásia e países do leste europeu começaram a tomar o lugar que era da América Latina na cabeça das pessoas que geriam a pesquisa clínica mundial. E no Brasil? No Brasil, o que deu errado? A pesquisa acadêmica sempre foi subfinanciada, sempre teve dificuldade para ser financiada. E sempre foi feita de uma maneira muito distante do que é o mercado e do que é a indústria. Então, havia essa dicotomia, essa desconexão entre academia e indústria. A indústria farmacêutica local também, até muito pouco tempo atrás, não tinha muito interesse em inovação. O Brasil só começou a reconhecer patentes farmacêuticas em 1996. Então, até lá, até 1996, não existia patente de produtos farmacêuticos. Isso fazia com que as empresas pudessem, por um lado, copiar livremente produtos que eram feitos fora, mas, ao mesmo tempo, inibia que elas tivessem inovação própria, porque elas não iam ter a capacidade de proteger os seus inventos. Justamente, logo depois da aprovação da lei de patentes, se criou a lei dos genéricos no Brasil, o que criou um novo incentivo para que as indústrias nacionais desenvolvessem seus genéricos, e diminuindo o esforço, o investimento, para a criação de novos medicamentos. Para você colocar um genérico na praça, você demora poucos anos. Para você colocar um medicamento inovador, você demora mais de 10 anos, e o investimento é muito maior. Então, entre começar um desenvolvimento inovador e começar a produzir um genérico, muitas empresas optaram por um genérico. Hoje em dia, isso mudou bastante. As empresas já têm o seu genérico, o mercado de genérico já está, vamos dizer assim, maduro, e as empresas começam a querer fazer medicamentos inovadores. Infelizmente, elas partem de uma situação onde empresas multinacionais estão muito à frente, com uma tradição de pesquisa muito mais longa. Mas, gradativamente, a gente vai chegar lá, com um atraso, mas a gente vai também chegar lá. A publicação das boas práticas clínicas do ICH e a nova regulamentação que a gente teve fez com que os estudos clínicos no Brasil, no começo dos anos 90, no começo dos anos 2000, tiveram um boom, tiveram uma explosão. Aqui vocês veem um gráfico que foi publicado pela Anvisa em 2005. E esse crescimento que vocês veem, da ordem de centenas de centros, não faz menção diretamente a número de estudos clínicos, mas faz menção a número de centros de pesquisa. Mas dá para ter uma ideia gráfica do crescimento que houve de centros de pesquisa fazendo estudos clínicos no Brasil no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Infelizmente, pode passar o seguinte? A gente teve praticamente um colapso disso logo de seguida. No final dos anos 2000, no começo dos anos 2010, uma diminuição drástica de número de estudos clínicos. Essa é uma publicação que foi feita em 2007, e a capa é muito sugestiva. Como sobreviver à selva regulatória do Brasil? Essa é realmente a impressão, a percepção que se tem de fora do Brasil em relação ao nosso ambiente regulatório. Os tempos de aprovação são longos, a burocracia é excessiva, alguns requerimentos são muito particulares, e a gente tem muita dificuldade para importar e exportar materiais. E isso fez com que a gente tivesse uma diminuição grande do número de estudos. Pode passar o seguinte? Esse é um relatório da Anvisa de 2017, mostrando que em 2017 a Anvisa aprovou 187 estudos clínicos. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Eu acho que o Brasil tem a capacidade, o potencial para fazer 10 vezes isso. Mas é aqui que nós estamos hoje. Com 187 estudos clínicos aprovados pela Anvisa em um ano, com um tempo de aprovação de cerca de seis meses a um ano, dependendo do tipo de estudo. E menos de 10% desses estudos vêm da indústria farmacêutica nacional. Isso é uma coisa que vai mudar nos próximos anos, mas ainda é a realidade. Então, hoje, quando a gente fala de pesquisa clínica no Brasil, com medicamentos, a gente está falando de indústria multinacional. Mas, gradativamente, algumas empresas, como a que eu represento, por exemplo, querem mudar esse panorama. Será que o Brasil consegue ganhar, voltar a ter relevância no mercado de pesquisa clínica? Eu, particularmente, sou bastante otimista. Eu acho que o plano de pesquisa clínica que está sendo implementado junto com o Ministério da Saúde tem sido uma arma importante para que haja um número maior de recursos humanos, para que haja uma educação maior, tanto de pessoal de academia como pessoal de indústria. A Anvisa e a Conep têm tido uma visão um pouco mais pragmática do que é a pesquisa clínica. A troca de informações com o exterior, com agências regulatórias, inclusive com o Health Canada, tem sido muito importante para mudar um pouco a percepção que as agências brasileiras têm do tipo de pesquisa que é feita no Brasil e fora. E o que a gente vê, nos últimos dois anos, principalmente, é que mais centros profissionais de pesquisa têm sido selecionados, principalmente pelas CROs, que hoje são as empresas principais no fomento, na criação ou em trazer estudos clínicos para o Brasil. A gente vê que os processos de feasibility, de buscar novos centros de pesquisa, estão voltando para o Brasil. Uma coisa que a gente estava vendo que estava diminuindo, hoje estão voltando. Eu estou vendo as pessoas da CROs fazendo assim. E a gente espera que, junto com os processos de feasibility, venham também os estudos clínicos e que, finalmente, a gente possa entregar resultados bons de qualidade em uma variedade grande de estudos. Hoje, infelizmente, o que a gente faz são estudos que outros lugares não conseguem fazer. Não conseguem fazer por razões éticas, não conseguem fazer por razões operacionais, por falta de pacientes. Então, são estudos difíceis de recrutar, são estudos difíceis de observar, em que os tempos são longos, então o Brasil consegue se encaixar nesses estudos. O que a gente precisa é voltar a ter relevância para receber os estudos que são grandes o suficiente para que mais centros de pesquisa possam se equipar. A gente estava conversando com a Santa Casa de Passos. Para a Santa Casa de Passos poder fazer estudos clínicos, é preciso que tenha estudos suficientes para que a gente possa distribuir pelo Brasil todo. E é isso que a gente quer cada vez mais. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao Moisés, à organização, à Câmara de Comércio do Brasil-Canadá. Não sei se a gente vai ter algum tempo para perguntas, mas eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. A Câmara de Comércio do Brasil-Canadá.